Obrigado a você que acompanha a Estúdio TV, nós continuamos a série de reportagens com os candidatos de Veranópolis que são residentes em Veranópolis, a Estúdio TV abre este espaço para os candidatos e hoje nós vamos conversar com o candidato Luciano Rustic. Luciano, prazer conversar contigo. É muito prazer eu conversar com você, saber que a rádio, a imprensa está dando uma oportunidade para nós sermos mais conhecidos, divulgar o nosso nome e até contar os nossos interesses que temos entre o município, o estado e a região. Luciano, primeira coisa que eu quero te perguntar para quem não te conhece, quem é Luciano Rustic? Luciano Rustic é nascido na costa do Rio da Zanta, filho de agricultor, desde criança sempre trabalhando, foi aquilo que a gente levou de herança dos pais. Certo tempo depois vim para a cidade, montei essa marmoraria, esse negócio meu, sou pequeno empresário e estamos aí trabalhando junto com a família dia a dia para manter as coisas da gente aí. Luciano, e por que ser candidato? Como você sabe, Edil, ano passado eu já fui o vereador aqui da cidade, né? Em 2008 fui até o vereador mais votado. Aí então, o meu sistema de trabalho era um pouquinho diferenciado dos outros, era marcar ponto onde a gente estava. Sempre fiscalizando, trabalhando, defendendo sempre o patrimônio que seria do povo. E agora, depois de tantas reuniões, debates, a gente foi conversando e chegou uma hora que não tinha mais que dizer que não, a pressão do partido, você sabe como funciona, eles querem as pessoas colaborando. E foi o que aconteceu comigo também, chegou uma certa hora que eu disse, não, então somos candidatos sim. E abracei esse candidato, porque o pensamento meu é o seguinte, todo município, desde prefeito, estado, governador e federal, presidente, todos têm que ter uma oposição forte. Se não tiver uma oposição forte, às vezes o tempo vai passando, vão se acomodando e achando que aquilo está tudo bem, não precisa fazer mais. E tendo uma oposição forte, as pessoas ficam mais atentas, trabalhando, cuidando das sobras, andando, enfim, em todos os setores. Só uma oposição é bem clara, não pode ser oposição por ser oposição. A oposição tem que ser construtiva junto, dando soluções, saída para aquele problema, para aquela situação que se encontra. Luciano, você comentou que foi vereador e agora então é este passo a mais, e realmente pela questão do partido que você acabou, para ajudar o partido para ser, sendo candidato. Os partidos e as pessoas da Areldora que viviam comigo, a pressão era tão grande que chegou uma hora que não deu mais para dizer não. Até, Didi, porque eu sempre dizia que eu era um soldado no partido. Certo. Chegou um momento e agora vamos ver esse soldado onde vai e o que vai fazendo. Muito bem. Luciano, como é que você vê a questão do momento político atual? Nós estamos num momento político um tanto conturbado, podemos dizer, no país. Como que você vê este momento atual, este ano de 2018, esta eleição? É que eu seja bem sincero, Didi. Claro, com certeza. Hoje, o cara no nosso país falar que é político é vergonhoso. Essa é a situação que sobrou para nós. Mas eu fico pensando em toda a situação que aconteceu nesses últimos anos, desse nosso país chegar nesse ponto que chegou, nós temos que tomar uma atitude, uma ação. Alguém tem que ir para tentar melhorar. Porque se continuar do jeito que está, vai chegar o dia que não tem mais o que fazer. Sem solução. Então, deixei o meu nome forçado a entrar. Estou aqui agora trabalhando, sempre pensando para um Estado, região e município melhor. Vou me empenhar ao máximo. Tudo que eu puder fazer dentro do Estado, região e município, estarei ali para fazer o meu melhor. Defendendo as coisas públicas, olhando para o povo, trabalhando para o povo. O deputado, o vereador, o senador, o presidente, quem quer que seja, quando é eleito pelo povo, a obrigação dele é trabalhar pelo povo. Às vezes as pessoas se elegem com o voto do povo, chega lá e esquece. Eu e mais eu, mais meus amigos, mais meus... Não, isso não funciona. Você está vendo o que está acontecendo, né? A pessoa que se alege para o povo é uma obrigação que ele tem um compromisso nato de trabalhar para o voto do povo. Luciano, e quais são as tuas principais motes nesta campanha? O que tu pretende trabalhar se eleito? Primeiro lugar, é a fiscalização das obras públicas, sobrefaturada, em todos os níveis acontece. E agora eu já vou conseguir ver o Estado. Segundo lugar, é urgente trabalhar em cima da segurança. Hoje a segurança é a coisa mais fraca do país. Não é só aqui no Veranova, não é no Rio Grande do Sul, é o país inteiro. A nossa região aqui, podemos se dizer satisfeita até, porque aqui não acontece tanta barbaridade. Mas eu que passo a maior parte do tempo trabalhando em Porto Alegre, você sabe que lá todos os dias sabem de uma barbaridade. Coisas de desgraça, família inteira executada. Pelo que se vê hoje, às vezes, muito pouco se faz, muito pouco mesmo. As leis são muito abertas, que dão espaço para você criar vontade em querer fazer, porque não vai pagar pena nenhuma. É isso que está acontecendo. E, Luciano, falando um pouquinho, você comentou mesmo a nossa região, que aqui nós somos assistidos nas questões de segurança. Existe algum projeto específico para Veranópolis e região que você pretende trabalhar? Eu até não saberia até onde hoje. Poderia, se temos leis pelo número de habitantes ou não. Mas eu sempre tinha um sonho, desde quando era vereador, em montar uma guarda municipal. E tem, não saberia dizer se pelo número de habitantes daria. Mas tem municípios que têm brigada municipal, que elas são treinadas e são armadas para isso. Aí eu creio que até ajudaria, porque o brigadiano hoje, na verdade, é saudável, tem pouco. Aí daria mais segurança ainda. Apesar que não é um município tão perigoso. Hoje se fala, Veranópolis é a terra abençoada, aquela coisa. Lá se vive bem, é paz. Na questão de segurança pública, existe alguma outra área que você gostaria de trabalhar também, que a nossa região precisaria de atenção? A coisa mais forte que se precisa é as empresas. Principalmente as fundas de quintalas pequenas, ou que estão querendo montar uma empresa. Eu sempre fui defensor, desde quando era vereador, que se montasse no município, e agora eu vou lutar muito no estado, berçários industriais. Isso é fundamental dentro do município. Porque o município só cresce quando as empresas começam a crescer. E você sabe que as maiores empresas hoje, elas vão acumulando tudo, chega uma certa hora, eu tenho 30 mil funcionários, eu tenho 40 mil funcionários, se não me abonar isso ou mais aquilo, eu vou fechar as portas, eu vou embora. E o pequeno, ele é bem fiel, pagador, tudo em dia. Eu vejo por nós. Então o que precisa fazer? Trabalhar no estado com uma parceria do município, armárias de terra, construir pavilhões conjugados, essa é a minha ideia. E fazer um levantamento das empresas de fundo de quintal, cada um no seu setor, tem que ter uma pessoa preparada, que o município depois ganha com isso os impostos, preparada para poder instruir a pessoa, se ela está no segmento certo, que vai funcionar. Não adianta apoiar a pessoa, caindo de um peral, né? Tem que apoiar as pessoas e dar incentivo, abrir os caminhos do financiamento, como funciona, explicar. Às vezes as pessoas não sabem, vão fazer um financiamento louco ali, que não tem mais volta depois, né? Procurar os caminhos certos, a forma certa de agir. E para isso o município, o estado em si vai crescendo e ganhando. É que nem uma criança, Didio, se você tem um filhinho pequeno, mais três, quatro grandes, qual é o primeiro que você vai cuidar? É o primeiro que começa a fazer os passos. Quando ele começou a andar sozinho, ele se vira, você já vai deixar ele à vontade, mas antes não, né? As empresas pequenas no início têm que ser levadas pela mão. Dois, três anos incentiva, explica, orienta bem como funcionam todas as coisas. Se a pessoa quiser, depois solta, que ele vai sozinho. Fazendo esse pavilhão conjugado, faz um prazo, três, cinco anos, fica ali, paga luz e água, depois consegue o pavilhão dele e fica fora. Isso seria o primeiro passo para ter emprego no país, no estado e município. Mas tem que haver uma parceria para tudo isso, né? Ter uma forma certa e uma parceria entre município e estado. Luciano, e como é que você calcula a chance de ser eleito? Olha, aí já fica um pouco difícil, né? Mas o seguinte, nós estamos vendo, fazendo uma soma, que o PRB concorrendo sozinho para a estadual, há uma possibilidade, duas cadeiras certas, e aí pode ter um terceiro na maior sobra. Aí nós temos mais de 66 pessoas disputando essa cadeira. Quem sabe eu não venha para Veranópolis? Não posso dizer nada, né? Até porque, historicamente, Veranópolis tem o maior número de candidatos desta vez, né? Veranópolis, Nova Prata também tem três. A Nova Prata, é verdade. E Bento já tem mais, né? Certo, perfeito. Apesar que é uma cidade de 120 mil habitantes, né? Claro. A área de abrangência que você pretende trabalhar, sua candidatura, não é só Veranópolis, né, Luciano? Eu venho desde o litoral, o estado todo. Todo o sistema que eu trabalhei fora na empresa, trabalhando, eu sempre fazia às noites, eu tenho cursos, eu tenho palestras para informações a respeito à política, à administração pública, e pegar conhecimento em todas as áreas. Para quando a pessoa chegar no momento, que seria agora, estar preparada, poder responder da altura que o povo necessita. Muito bem, Luciano. Eu quero que, então, agora tu deixe... Vamos abrir o espaço, né, para que você fale com quem está nos assistindo, peça o voto, qual é o seu número e tudo mais, para que, nesta eleição, vote no candidato, Luciano. Em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês, meus amigos que estão ouvindo, escutando, que nós estamos três candidatos em Veranópolis. Eu não vou pedir exclusivamente o voto para mim. Aliás, até porque nós temos três candidatos, e todos os três têm as mesmas capacidades de poder representar vocês. Então, se alguém não quiser votar em mim, tem mais dois. Só o que eu gostaria, que o povo de Veranópolis aceitasse esse convite, e desse seu voto para a pessoa de Veranópolis. Para que nós pudéssemos ter um representante. Não importa quem seja, mas nós tendo um representante no Estado, começa a valorizar mais a município. Porque é muito tempo que já não tem mais um deputado da terra morando aqui, né? Obrigado, Luciano. Obrigado pela tua disponibilidade. E obrigado por abrir espaço para falar com os telespectadores da Estúdio TV. Muito obrigado. Eu esqueci, não passei o meu número. Claro. Fica à vontade. Luciano Rustic, Concuro pelo número 10, 510. E estou aí esperando o apoio de vocês. E agradeço muito o 10 de já. Obrigado a todos. Falamos com o candidato Luciano Rustic, aqui na Estúdio TV, na série de entrevistas com os candidatos de Veranópolis, que residem em Veranópolis. A Estúdio TV abriu espaço para os candidatos falarem, colocarem suas proposições, e agora é com você nestas eleições. Dígio Lusato falando para Estúdio TV. E aí E aí E aí O que é isso?